A UFPR desenvolveu uma vacina eficaz contra a Covid-19. Em duas doses, os camundongos que receberam as aplicações nos testes pré-clínicos já apresentaram resultados positivos para a imunização contra o SARS-CoV-2, o coronavírus. A vacina está em desenvolvimento desde junho e a pesquisa é financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC. A técnica consiste em produzir nanopartículas que imitam os antígenos do vírus, ativando o sistema imune contra a doença. Para elaborar a vacina, os pesquisadores produziram nanosferas de polímero, biocompatível e biodegradável, recobertas com partes específicas da proteína Spike, que é a proteína que permite ao SARS-CoV-2 infectar nossas células e também da proteína do envelope do vírus. As partes escolhidas dessas proteínas são vitais para a infecção viral. Essas nanopartículas funcionam como um veículo para apresentar o vírus ao sistema imunológico. A nossa vacina é baseada em nanopartículas de polidroxibutirato, que é um polímero produzido por bactérias. Então, o que nós fizemos foi utilizar esse polímero e produzir partículas com esse polímero e imobilizar a proteína do vírus na superfície desse polímero. Então, essa vacina não utiliza o vírus inteiro ou mesmo o vírus atenuado. Essa é uma vantagem do ponto de vista de segurança. E também foi bastante rápido para produzir esse primeiro protótipo no laboratório. Então, nós achamos que, caso essa vacina venha a ter sucesso nos testes clínicos, ela poderia ser produzida em grande escala com um processo relativamente simples. Segundo o professor Marcelo, os testes provaram que a vacina é eficiente após duas aplicações. Então, nesse teste, nós imunizamos os camundongos em intervalos de 21 dias. E na primeira imunização, nós não conseguimos detectar a resposta imune. Então, isso quer dizer que os camundongos não produziram anticorpos suficientemente, em quantidade grande para ser detectado. E a segunda imunização, no final da segunda imunização, quando nós coletamos as amostras, aí sim, nós conseguimos ver diferenças bem significativas. A pesquisa prossegue em laboratório antes de seguir para testes em humanos. Os testes serão repetidos com grupos maiores de animais. Os pesquisadores também querem testar métodos diferentes de aplicação, como, por exemplo, pelo nariz. Somente então poderá ser protocolado o pedido para a realização de testes clínicos. Essas partículas se mostraram bastante eficientes em ativar a resposta imune. Elas foram seguras, ou seja, nenhum dos animais apresentou reação adversa. Então, isso também é algo que já nos leva a crer que... Nós já sabíamos disso, que o material era bastante seguro, mas agora, testando nos animais, nos camundongos, isso nos dá mais segurança. E, portanto, saber que o protocolo que nós estamos aplicando ativa a resposta imune é um primeiro passo, mas um passo bastante importante para poder chegar na fase clínica de ensaios.